Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Então, tô indo pra Minas Gerais Ver essa casa, né, que eu tenho lá Que tá meu tio morando e tudo mais E vou na fazenda E vou ficar na casa da minha tia Só que eu chamei o Feijuca E o DF, né Nossos filhos aí que Deus nos deu Deus me deu E, mano, os moleques que são ansiosos demais, mano Nunca viajei, tô seguro Tá vindo? Tá chegando? Ele fala isso a cada... Desde onde ele tá falando se eu tô chegando pra buscar ele? Então a gente vai viajar Vamos fazer a viagem aí E... Fideriza Vamos ver o que vai estar recebendo, tô ansioso Ele tava pulando, velho Olha lá, ele vindo correndo, velho Como assim, cara? Olha, eles estão lá atrás O cabruzão bruxo Olha o menor aqui, tá bom Olha lá, dando um abraço Na mãe, no pai, no juízo No amiguinho, olha lá Tomando ele de bolsa Olha lá Tomando ele de bruxaria Tá feliz, meu irmão? Tá feliz? Lógico Nem dormir, rapaz, toda hora perguntando pra onde vai Tô chegando, tô chegando, tô chegando Vocês podem escolher o que vocês quiserem Sério? Sério A loja toda A loja toda O que você quiser A loja toda Só fala, põe na conta do tubo Ah, tem um negócio simples, sabe? Hã? Sim Negócio simples Sim, mas come Tô falando pra vocês Comer o que você quiser Tá Vou deixar ali na mesa Deixa ali pra nós Só que eu tô de dieta, né, tiozão? Só que eu tô de dieta, né, tiozão? Dá a chance, irmão A barra vai, às vezes, vai ferir a cabeça Não é uma dieta pra quem tem, tiozão, irmão O que você pediu aí, tiozão? Coxinha? Que fruta? Fazia quantos anos que você não comeu a fruta? Dez meses Três meses? Você contou dia a dia? Quer fruta não, menor? Ketchup? Não Não Tinha que fazer Pra ajudar a repressão Nós vamos ir pra botar Ó, que legal, galera Essa fazenda Tem história, mano Já vendi iogurte top milk, mano Que tamo aqui na fazenda Areado Aqui em Leodora E... Voltando mais uma vez aí De cabeça erguida, né Antigamente eu voltava como cliente E hoje eu volto como... Tô guru A zaquinha lá embaixo, ó, véi Olha as puras, véi Olha as purezas Adora ele botar o boi pra nós Acredita? Sério? Sério Bora, comecei Você já viu o café? Como é que faz o café? Como é que é o café ali? Então, colhe, né E traz pra cá Coloca no terreiro Aí pega uns dias de sol aí Até ele murchar um pouco Depois ele vai lá pra aquele secador Que tá rodando lá Aquela rosca Aí fica uns dias lá Até chegar no ponto de... Torrar De limpar Depois de limpo É torrado, né Depois de limpo É torrado O que que foi? Cansar Ficar no sol ali? Nada Depois eu vou pôr vocês dois Pra rodar café Pra ver o que é bom pra saúde É o que eu falo pro Beto Que grava vídeo lá Ele tem duas opções Olha lá Pode trabalhar Pegar busão Produzir música Gravar vídeo E trabalhar lá, ó Você acha que deve cansar, filha? Demais Por quê? Ah, tá gravando Hã? Não sei só O que que tem? Sol É Hã? Eu gosto de sol Na praia Nunca foi? É Caramba Agora vocês já vieram em fazenda, né Já viu vaca, né? Não Eu só vi Só de longe que foi Já vi vaca A gente vai de cavalo Lá em Esquitiba Ixi Depois nós vamos levar vocês pra ver a chave Eita E aí, mané Tá feliz? Tô Por quê? Conheci a fazenda, né? Nunca foi na fazenda? Não Olha o barulho das passadinhas, tá ouvindo? Eu já fui na fazenda De onde? Mas onde morava Olha isso aqui, ó Matou o boi pra nós Tá cheiroso? Tá de fome? Tô feliz Por quê? Por que tá feliz? Ah, não tá na fazenda Depois eu vou mandar na piscina Não viu, né? Tá claro, não viu Nossa, eu entendi Deveu na piscina, hein Tô devendo na piscina Olha isso aqui, né? E aí, Bruno? Olha aí Doce de leite E aí, Menor? Vai comer? Acabei de comer aqui Vixe, ele é muito boa Não gosta? Olha esse doce de leite Não, mas eu gostei Que foi desse suco de uva Quer mais? Olha o que eu precisava Olha esse barulho Olha isso Olha isso, mano Caraca, olha o tamanho da bicha Estão olhando torto Isso aqui, hein Suarista? Estranho Estranho, né? Ela tá olhando torto Esse menor tá se divertindo Caraca Tá com medo Vai Caraca, parece o Beto Só vai O Beto O que elas estão comendo aqui? Estão comendo silagem de milho Silagem de milho Silagem de milho Com feno E ração de soja Tem também Volta cítrica E as vacas que estão aqui São somente pra leite Somente pra leite Existe algum suplemento pra elas? Tem suplemento mineral E vocês dão? Tudo é São balanceado Tem Quatro veterinários Quatro veterinários Nutricionistas Então, água Ventilador Caraca Só aqui tem 200 vacas Falou? 220 220 Pega a visão É a vaca da braba Da pura Essas é as purezas Leroy Esse é o colômbio? Oi? A raça dela Holandesa? Não Holandesa Mas é holandesa pura Vai ser a pura Entendeu? Essa é a pureza Olha 50 Ali De 10 De 60 Essa é a pura Olha a pureza Olha O bicho é puro Olha a pureza Não vai me ordenar É a Gilmara Oi Gilmara E quando nasce homem Vende? Ah, hoje eu já nem tenho Mas eles levam tudo Mas tem insuminação Para nascer mulher? Existe? Você quer que eu devia? E nasce quantos Bezerrinho por mês? Porque nasce muito, né? Esse aqui nasceu no dia 30 30 de? Dia 30 de junho Essa aqui nasceu no dia 1 Então tem 3 dias de vida? Aham Não, 7, né? 7 dias de vida, bichão Bichona, né? Essa aqui nasceu no dia 1 E a cara de vai nasceu no dia 5 Nossa, tá limpinha aqui Nossa, semana de 8 Opa, nenê Caraca, velho E quanto tempo ele sai daqui? Uma semana Uma semana com Veterinário o tempo todo Todo mundo olhando Tirando sangue Bababá Caraca, velé Quem acompanha meu canal Das antigas Sabe que meu sonho foi Tem uma fazenda Não foi, não é? Os caras estão me olhando como? Cara não, as mulher, né? Estão me olhando um bom ventinho Eu estou me olhando um bom ventilador Para eles aqui, mano Que estrutura, Fé? Faz um tempo que eu não venho aqui Eu sempre vendi iogurte deles E porra, está aqui na fazenda Voltando com o motor Gourma, né? Esse grão é uma satisfação Olha, as puras Fê, Juca, as puras estão olhando para você, pai As purezas lá Que legal, Félix Caraca Mano, tem umas vacas Que é diferenciada Essa é bem buchuda Comparada com as outras Olha o tamanho do crânio dela, velho É gene... Opa Você quer ver em maldade, né, Félix Qual a chance pulando em mim, Félix É carinho ou quer morder? Se for morder, é pouca ideia, tio Eu vim buscar os segredos Essa está na bonitada, hein? E agora Pode tirar o leite, né? Agora você vai botar o leite Com a Natália Com a Indeça Um passarinho fazendo linha aqui, mano Então, galera Eu vim visitar a fazenda Areado Eu já fui cliente Hoje eu vim rever, né A galera da Top 1000 Que eu vou falar Oita, pega E eu vim trazer uma proposta de marketing Para eles também Estou montando um negócio de açaí E eu vim... Eles não têm Instagram, mano Eu saí daqui Quando eu fosse no Instagram Fossei no Google E não achei nada sobre Top 1000 Eu falei, mano, está errado Então eu já fui em São Gonçalves São Paulo, que é uma cidade aqui E estou vindo aqui também Quem é Leodora Para oferecer uma proposta de marketing E virar parceiro deles aí Então... Vai ter Instagram aqui para frente Vamos meter uma proposta para eles Olha, mano, é tudo em fazenda, galera Então amanhã eu vou gravar um videozinho Entrevistando a dona aqui, né A fazenda de família, né Então parece que tem... Não sei quantas vacas lá E são tudo deles, sabe Então eles controlam o leite Controlam a qualidade Gostou, Mané? Gostei, Mané Mané? Muito? Gostou do dia? Gostei Diferente? Nunca viu uma fazenda? Já Umas vacas, uns boi Tipo, quando eu cheguei Eu já não me acostumei com o cheiro, sabe Está fedido? Diferente Ah, já sou acostumado com o cheiro Ah, porque você não toma banho, né Toma banho? Nunca viu Feijuca tomando banho Lógico que tomo banho Trouxe nem toalha Não A primeira coisa que eu coloquei Vem da mochila Ah, roubão é Ah, roubão é